Uma ação conjunta do Ministério Público do Rio Grande do Norte e da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis interditou oito postos de venda ilegal de gás de cozinha em Mossoró. A ação que contou com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar foi realizada nos dias 21 e 22 passados. Ao todo, 60 cilindros de gás liquefeito de petróleo foram apreendidos. A ação de fiscalização conjunta atendeu uma solicitação do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Ao todo, 43 pontos de vendas foram fiscalizados pelas equipes na cidade. Também houve uma averiguação sobre a situação dos autos de vistoria do Corpo de Bombeiros. O objetivo da ação foi fiscalizar a atividade de revenda varejista do GLP sem a devida autorização da Agência Nacional de Petróleo. Foram identificadas também irregularidades em relação ao armazenamento e ao transporte dos botijões de gás de cozinha.